E aí galera, aqui quem fala é o Fossil, bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos com a nossa série de Batman Turismo do Charada Mais uma vez com o Robinson, e o Robin de hoje, o último Robin, o último mapa do modo normal, rebelião na prisão, 32 mil pontos, bora E vamos lá, vamos lá, Robinson, o Robin que parece com o Batman, chega aí, passando que louco-lope Toma aí, vou pegar a distância, e gira, 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 esses golpes especiais, já perguntaram aí como faz esses golpes especiais É só você apertar aí o botão de pulo, junto com o botão de ataque, ou o botão de expul, o botão de pulo No caso do Xbox é A e B, ou A e X E no Play é quadrado e X, ou X e bolinha Mas você precisa estar com o combo seu, pelo menos em amarelo Toma Nada disso Esses caras do... 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 gira, gira Esses caras que estão... que pegam ali, ó Vão pegar o... o agulho de... o estúdio ali, o extintor Não deixem eles ficarem com o negócio E eles vão... acertar em vocês É, ó, esse é o golpe especial aí Esse é o... soco... de ataque, e um com o pulo Esse de girar o bastão, e o outro de pegar o cara e girar Que é o de pulo com o de estúdio E vamos ao terceiro round, que chega aí Nossa, tudo louco, não vamos pagar Não me canso de fazer... olha isso Cara, eu acho que os golpes mais da hora são do Robin, cara Eu achava tudo asa, mas agora... é do Robin, então Nada disso Toma, toma Esse cara da caixa também tem que tomar cuidado com ele Ele joga sem mais nem menos o... a caixa, ó Quase, entendeu? Vocês viram? Ó, eu tô com o comboio amarelo, ó Fizer uma confusão especial Eu vou bater nesse cara aqui primeiro Toma aí, peraí Nossa, que da hora Ah, maldito da faca É o da faca em um W, contra-atacar Eu não recomendo ficar muito contra-atacando os caras da faca Porque você precisa ou segurar o Y, né? Para o contra-atacar ele Ou você... é... opa Perdi meu combo? Por que que eu perdi meu combo? Acho que eu... o J2 não pegou ninguém Estava no meio dos caras ali, cara Sai pra lá Opa, nada disso Espera aí Espera aí Espera aí Sai Perdi meu combo Toma aí Pra você Beleza Ah, esqueci o que eu tava falando O que eu tava falando Esqueci Chega aí Toma Ah é Os caras da faca Você contra-ataca eles Ou você Usa O ataque Segurando o Y Ou você vai ter que apertar três vezes na hora certa Nossa E isso é meio tenso Então eu prefiro Pular ele só Nossa, velho Falou Fotopiou ali Jampiou Tirar os escudos também Que não dá pra deixar os escudos não Toma Nossa, velho Ó, eu não consigo Ah, ir no cara do escudo Porque o Robin vai nos caras blindado Vou fazer isso aqui No cara blindado Não Blindado não No escudo não No blindado No blindado Não 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 No blindado Não Todos os Praticamente todos os gadgets Eles Têm Atalho Então você aperta O L2 Ou Lt No caso E aperta Os botões Os botões que eu digo São o de soco O de pulo Ou O de stum Ou o Y também, contra-ataco, ele faz, usa o aparelho de forma rápida, toma, falta 1, então chega aí, mas é isso galera, quanto ficou a pontuação? 50 e 61 mil, e é isso, se você gostou, que me gostei, favorita e até a próxima, falou!